e aí hoje vamos continuar falando de elementos e teremos hoje shizuru, clark, ching e choy né então vamos começar aqui pela shizuru na passiva a shizuru reduzia dano aliás defesa de homens né e como se espera a gente vai reduzir em porcentagem aqui na nos elementos porcentagem é sempre melhor do que número porque eventualmente o status dos personagens crescem muito né e a porcentagem fica muito maior aí que aqueles valores que tem aqui né então aqui 10 assim vão ficar para trás facilmente além disso quando você coloca shizuru se tiver quatro é quatro fight souls no seu time ela também vai ganhar chance de causar control né então na skill dela tem chance de silenciar no ultimate também então vai melhorar tudo aí certo então aqui ela tem 20% de chance de silenciar e causar um pouco mais de dano e aqui aumenta o dano e a chance de silenciar é a mesma né só que agora ela tem essa outra coisa aqui 12% de seal esse seal é de selar né se eu não me engano isso aqui faz com o que o adversário não recupere rei ele se você bate nele se ele ataca que ele não recupera rei né então eu acho que é esse efeito mas eu posso tá enganado eu não me lembro de ter visto esse nenhuma shizuru com elementos ativado em ação é um enfim Ah tá e é que o não já falei não te met então ela tinha que 28 porcento de chance de silenciar cada inimigo né Então ela causava esse dano aqui, 135 aqui 135 ainda, né, não mudou o dano ah, não abaixou o dano? 115 calma tá, ela vai ter 32% de chance de silenciar, né então aumenta e além disso ela vai usar um fantasma que acerta uma coluna e tira os buffs desses caras aparentemente ela usa os dois ao mesmo tempo então uma coluna perde os buffs e todos ainda vão tomar dano para poder sofrer silence curioso isso aqui é muito bom, né tirar buff é sempre bom se tem Yashiro Mary, né eu não sei se no Gizze funcionaria isso também mas no Gizze, tirar buff do Gizze é muito bom enfim vamos lá, Clark eu cheguei a comentar um pouco do Clark na última vez mas acho que eu não falei sobre tudo, né então vamos lá crit power aumenta 30% aqui no level 1 se você aumentar o level aqui vai aumentando muito mais crit power com elementos não muda isso aqui e se o inimigo tiver mais do que 3 lutadores ele ganha ainda 40% de chance de control a única coisa que ele tem de control aqui é no ultimate no ultimate vai ter chance de stunar o adversário, né então ele vai aumentar mais ainda se o adversário tiver mais do que 3 lutadores basicamente basicamente isso que está falando aqui no pick meta não no torneio ele não vai funcionar né skill 60% de dano a mais contra ganks né isso aqui é muita coisa basicamente é o units né é igual ele causa aqui 150% no level 1 e aqui 170 aqui, né e aqui fica igual só que agora se você tiver 4 souls ele também vai reduzir defesa em 5% do time do alvo esse 5% é muito mais do que se imagina ok isso aqui não significa que o dano vai aumentar 5% tirar 5% de defesa pode acabar fazendo o dano aumentar muito mais do que isso aí ok e é claro os aliados também vão poder acertar ele né então muito bom aqui ele vai acertar a linha de trás né causando 20% de dano aumentado e 8% de chance de causar stun né e além disso ele dá 60% de dano a mais contra gank né mesma coisa da skill e se você tem arma aumenta a chance de stun e o dano né então e provavelmente as porcentagens então é isso que eu falei no meu último vídeo lá sobre como como da counter na Mai né então contra a Mai contra a Ignis Kula né esses pessoal aí que o pessoal tem muito no time tem também Orochi Leona né todos esses aí Clark ele é muito forte contra mas começar a fazer ele agora não parece ser uma boa ideia porque aí com os boss novos aí o pessoal vai acabar trocando esses personagens então S-Max aumenta ainda 20% só que agora tem o dobro de chance de causar stun no adversário né e ele também vai ter 70% de dano extra contra gank então isso aqui melhora mais ainda mais 10% muito forte contra gank né enfim esse é o Clark Choi Choi reduz dano aliás defesa das mulheres né então aqui é em número e aqui em porcentagem além disso se você não se tiver mais do que 4 mulheres no jogo né tanto no seu time quanto no time adversário ele vai ganhar mais 10% de crítico né então isso aqui é bom aqui na skill ele vai acertar um inimigo e aumentar 20% a chance de crítico né esse crítico aumentado não é do time é só dele então ele é um cara que só buffa ele próprio né e dá esse dano aqui 145 aqui aumenta pra 170 se eu não me engano era 20% aumentou pra 25 né e se o inimigo tiver 4 souls ele ganha 20% de ataque por um round tá isso aqui 20% é decente né bastante coisa só que as condições são muito específicas né o inimigo precisa ter 4 souls e ele ganha por um round apenas né isso é ruim por quê porque ele só vai funcionar pra S skill nesse round né se você quiser ultar no próximo round você não vai ter esse dano aumentado porque já é o próximo já perdeu o efeito né então é um é um ataque aumentado só pra S skill né pode ser bom porque ele vai dar mais dano mas aí você tem que ter um inimigo que usa 4 souls se você não tiver nenhum adversário com 4 souls isso aqui não vai servir de nada né enfim ah tornado né ele reduz efeito de healing 85% aqui né e com arma aumenta o dano então isso aqui é bom contra o pessoal que cura né canson leona atena né todos esses pessoal aí ele causa aqui 200% de dano e aqui o dano vai aí aumentar não diminui ah diminui o dano 40% que estranho então o que ele vai fazer vai acertar ah tá entendi o problema é que aqui ele não tá acertando todos os inimigos né só a linha da frente quando você ativa a arma ele começa a acertar todo mundo e o dano vai reduzir mesmo né mas no geral vai aumentar o dano total ele só não vai dar tanto dano assim no pessoal da linha da frente né enfim então reduz um pouco o dano e o efeito de redução de recuperação de vida aumenta aí pra 90% ok além disso ele vai dar dano extra contra mulheres né e ele vai causar bleeding isso aqui é muito bom dando 30% de dano extra por skill peraí isso aqui é só skill dele ou é skill de qualquer lutador porque se for de qualquer lutador esse ultimate aqui já é um dos melhores do jogo porque esse 30% é bastante coisa né interessante e ele aumenta 80% de chance de usar skill se o inimigo tiver 4 souls então esse cara parece um bom counter pra 4 souls e também para time feminino né ele reduz defesa de mulheres aliás time feminino geralmente está associado a 4 souls né por causa da kasumi enfim quem mais team que eu ia falar hoje o team ele vai aumentar ataque dos aliados da linha de trás né 6% aqui aliás em 6 aqui não é nem porcentagem aí chega aqui ele vai aumentar em porcentagem 4% então é bem melhor isso aqui né porcentagem é sempre melhor quando team aparece se tiver cancel Athena Baal né na linha de frente eles tem que estar na linha de frente se tiver atrás não funciona por que não sei ele vai ganhar damage e eles também vão ganhar damage né então team é bom com esses caras juntos não necessariamente é bom ter todos eles né porque eles eles são ganks e tank né então não é tão importante assim esses caras terem damage aumentado se fosse se tivesse algum dps seria melhor né tipo a momoko mas não funciona com a momoko enfim vamos lá skill ele tinha 15% de chance de stun adversário e agora ele ainda tem 15% só que ele tira 6% da resistência dos adversários da linha de trás isso aqui é muito estranho essa é uma habilidade muito estranha mas ok né ultimate reduz aqui 20% de defesa dos adversários da linha de trás isso aqui é muito bom principalmente se você combar com outros personagens que acertam atrás tipo Kula tipo sei lá quem que acerta todo mundo Kula Tim não sei só os dois a Mai né Mai faz isso também então é muito bom com todos esses personagens aí agora com elemento ativado ele ainda vai reduzir essa defesa né mas ele também vai reduzir ataque e além disso ele vai reduzir a recuperação de rage desse personagem isso aqui é muito importante né porque senão ele faz os caras pegarem fogo aí eles só ficam recuperando rage mais rapidamente porque esse fogo aqui o dano dele é insignificante né então ele reduz essa recuperação de rage e se tiver apenas um inimigo na linha de trás ele vai usar outro ultimate ele vai causar mais dano né e vai ter esses mesmos efeitos aqui reduz defesa reduz ataque reduz recuperação de rage e a porcentagem é maior então esse aqui é muito bom se tiver só um cara atrás lá ele muda e vai dar mais dano ele dá aqui 80% a mais de dano é decente não é não é uma coisa que vai mudar muito a coisa mas é decente ok ele vai ajudar também a matar um cara da frente se ele tiver vivo ainda né então é bom então é isso aí por hoje é só então até a próxima falou falou tchau 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 Tchau.